Fala aí galera, tô aqui hoje de novo na praia de Pompano Beach, mais vídeos aqui né, demorei para fazer vídeos aqui né, mas vamos aproveitar que agora eu tô aqui nessa cidade, gravar alguns vídeos aqui na praia e a ideia desse vídeo hoje é sair aqui da praia e andar nas ruas. Agora eu tô aqui na praia, vou até a água ali mostrar rapidinho para vocês como eu fiz no outro vídeo e mais que nada a ideia desse vídeo é sair e ir mostrando um pouco as ruas para vocês terem uma ideia como que é a cidade por aqui. Olha que show, aqui na praia já tem até umas cadeirinhas de madeira onde eu tô sentado agora. Mas as pessoas também trazem suas próprias cadeiras né, hoje como a praia tá vazia o clima não tá muito bom, tá tudo vazio. No vídeo anterior eu expliquei né, que aqui tem umas partes onde os ovos das tartarugas deixam os ovos aqui, então eles preservam, eles colocam essa cerca aí na frente aí. E vamos sair daqui, vamos dar um rolezinho aí, já é hora de eu ir embora da praia e mostrar um pouco lá dos edifícios. Eu vou andar no meio de todas essas ruas aí ó, e vou em direção lá onde tá meu carro, que tá bem longe daqui. Pra não pagar estacionamento, esse mão de vaca que tá gravando o vídeo aqui, estacionou bem longe daqui. Mas não é só por isso não, é porque lá onde eu estacionei, eu tinha estacionamento e aqui na praia não, mais cedo a praia tava cheia, não tinha estacionamento. E eu como já conheço toda a malandragem aqui, todo o sistema, eu estaciono lá longe, ando, eu não tenho problema com isso, mas pelo menos eu tenho estacionamento. Vamos gravar um pouquinho do som aqui ó, das ondas ó. Que paz né, com esse som cara, eu durmo aqui na praia. E eu vou sair daqui agora, vamos sair direto da praia e vamos dar um rolê nas ruas aí. Eu devo pegar um pouquinho de vento, deve bater um pouco no microfone aí, eu acho aqui na parte da praia. Mas talvez entrando nas ruas lá, eu acho que já o vento diminua um pouco. É, vamos tentar sair aqui da onde eu tô agora. Olha essa areia mesmo. Qualquer sujeira que vocês encontrarem aqui, nesse vídeo, eu tô pagando 50 dólares pra vocês. Cada sujeirinha que vocês encontrarem aqui. Ah Gil, no minuto tal eu tenho uma sujeira. Já você recebe 50 dólares. Eu envio 50 dólares pra vocês aí no Brasil. É brincadeira a parte aqui, mas é verdade, dá uma olhada nessa limpeza aqui ó. Praia, agora é o final da tarde. Já, já vai escurecer daqui a pouco. É, mas vocês podem notar a limpeza que se mantém, né? Tem os lixos aqui, né ó. Vários lixos na praia. E as pessoas vêm aqui e jogam dentro do lixo. Olha aqui, não sei se dá pra vocês verem ó. O símbolo tá meio apagado aí. Olha o lixo aí ó. O símbolo tá meio apagado ali, mas é Pompano Beach. A praia de brasileiros aqui da... A praia no bairro dos brasileiros. Os brasileiros vêm aqui, mas não é a praia preferida deles não. Tem uma outra lá. Quer dizer, é uma das praias que eles frequentam. Prédios pequenos de frente pra praia, alguns pequenos, outros altos ó. E eu vou entrar nessas ruas aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui uma parte de uma construção passando por reforma ó. Aqui é onde os latinos, os imigrantes estão trabalhando, ó. Coisas assim de reforma, construções, ó. Pintura. É... Eu vou fazer o seguinte, tá o mar, a praia, vem areia, vem uma parte da cidade, a zona da praia. Vocês vão ver alguns prédios, alguns hotéis, alguns restaurantes. E lá na frente, tá a baía, que vai paralela com a praia aqui. Existem alguns pontos que entram os barcos, entram aqui pra dentro dessa baía. Aqui exatamente, eu não sei exatamente onde é. Eu não vejo nenhuma entrada aqui. Mas sempre tem uma entrada. Aqui eu não vejo, nesse momento, aqui eu não vejo nenhuma entrada. Mas sempre tem várias entradas que eles entram, cortam e entram nessa baía que tá aqui atrás. Essa baía dá de frente pra outros edifícios e em alguns casos, e dependendo da cidade, entra até mais lá pra dentro ainda. Ou seja, existem pessoas que moram longe da praia, né? Só para vocês terem uma ideia, existem pessoas que moram lá dentro, não sei quantos quilômetros longe da praia, eles têm barco lá, eles vêm pelos canais e eles conseguem chegar até aqui à praia. Só para vocês, para quem não tem essa noção. Aí vocês vão olhar no mapa, e eu vou mostrar o nome das ruas aqui, vocês vão poder olhar como é que são os trabalhos. Olha, a galera trabalhando. Hoje é um domingo, galera da construção. Eu vou atravessar a avenida da praia aqui, ó. E vou tentar mostrar. A avenida da praia, ela chama assim, ó, A1A. E eu tô na NE, na 5 rua, na 5 street, né, ó. E vamos entrar aqui pra dentro, galera, ó. Olha que bonito, ó, o tamanho dos prédios, ó. Então tu vê o contraste que existe, tu vê como todo mundo mora junto, né, ó. Tu vê esses prédios altos, não são tão novos, mas eu me imagino que são apartamentos caros, por estar à frente da praia. Aí você vê esse edifício que não é tão alto, mas é um edifício moderno, deve ser caro também. E você vê edifícios menores, como esses, que são aluguéis, ó. Como esse que eu tô mostrando agora. Que, bom, esse eu não sei se é um hotel ou se é um apartamento, mas sempre tem... É, olha só, vou mostrar aqui uma casa que tá sendo vendida, ó. 689 mil. Ó, aqui tá o preço, vou mostrar pra vocês, ó. Os modelos já estão abertos. Tá o número aí, ó. E os preços começam a partir de 689 mil. Olha a foto, que bonita, ó. E eu vou mostrar elas aqui pessoalmente pra vocês, ó. Já foi vendida a primeira... Essa placa vermelha que diz Soul, é dizendo que ela já tá vendida. Essa primeira já foi vendida, ó. Essa segunda também já tá com a placa de que foi vendida. Pintura novinha, calçadas, ó. Tudo novo, tudo construído agora, ó. Pintura brilha. Janelas novas, tudo moderno. Olha que bonito, ó. As duas primeiras já foram vendidas. E tem duas aqui que ainda não tem placa ainda. Talvez estão vendendo. Não estão com a placa de vendendo ainda. Não tá vendida. Se alguém comprar, ver esse vídeo e acabar comprando, tem que me convidar pelo menos pra um churrasco aqui. E aqui tem umas que ainda estão construindo, ó. Essas são as que estão feitas. Duas foram vendidas. Duas tá pra ser vendida. Duas estão sendo construídas aqui que já estão vendidas. Nem tá terminada, já tá vendida. E tem outras duas ali que não tá com placa ainda. Olha que beleza, galera, ó. Galera da pintura tá aí. Reforma rolando. Ainda não tem o piso que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Não tem o paver, né, aqui colocado. Não tem o concreto ali. Mas já tá pintado já, ó. Depois eles dão alguns retoques mais. Não tem a varanda. Já as janelas estão colocadas. A parte elétrica já tá quase instalada. Não tá completa, ó. Olha que bonito. O teto não tá terminado lá em cima ainda. Olha que bonito. E vocês veem do outro lado da rua como que era isso aqui antes, ó. Você vê casas pequenininhas. Terrenos vazios, ó. Que aqui tem uma placa que tá dizendo que vão construir uma casa também, ó. Casas de madeira, ó. Outro terreno vazio aqui, ó. Que tá dizendo que também para o ano de 2016 vai construir um prédio ou algum tipo de casas como essas, ó. Eu acho que é um prédio. É de dois e três quartos. Dois banheiros. Então vai ser construído nessa zona aqui. Eu imagino que deve ser o mesmo estilo de casa que deve continuar pra esse lado aqui, ó. Olha, vocês notam aqui as casas, ó. Ó a evolução, ó. Os prédios são... Esses prédios são antigos, os que estão aqui. As casas são mais antigas. E aí vai crescendo, né, ó. Começa a vir prédios novos como esse que eu tô filmando agora, ó. Então essas casas acabam sendo derrubadas. Vai valorizando mais o local. Olha, tem até frutas aqui, a árvore, ó. Começa a valorizar mais o local. E eles começam a construir. Mais propriedades de dinheiro próximo da praia, né. Olha aqui, que bonito, ó. O condomínio. Las playas. Um condomínio deve ser de... Pode ser aluguel, como pode ser proprietários. Que você vê bem bonito, ó. De apartamentos, ó. Mas olha que legal, tem até garagem aqui embaixo, ó. Devem ser apartamentos grandíssimos, devem ser. Não devem morar muitas pessoas aí, não. São condomínios de luxo. E aqui nesse vídeo, vocês vão poder ver vários tipos de mudanças, assim. No mesmo local, um edifício de luxo, uma... Casas antigas, apartamentos de aluguéis. Isso que é interessante, ó. Casas antigas, toda quadrada, ó. Ar-condicionado na parede. É... O chão, já meio velho, né. Meio desgastado. Tudo simples. Janelas antigas. Do outro lado, igual. Inclusive, ainda tem essas proteção contra furacão na janela, ó. Que tapa o sol. Quando vem furacão, eles fecham. Isso ajuda que a força dos ventos não... Não faça tanta pressão na janela, porque as janelas antigas, elas não... Elas não têm... Elas não aguentam muito a pressão do vento. Elas são bem frágeis. As novas hoje, elas já vêm com uma melhor proteção. Olha, vocês veem aqui edifícios antigos, mas muito bem cuidado também, ó. Ainda tem as janelas antigas. Você vê que não tem ar-condicionado na parede. Já deve ter central. Um edifício bem simples, mas bem cuidadinho, ó. Bem bonitinho. Na frente, outro igual, ó. De dois, três andares. Antigo também. Construção totalmente antiga, mas você vê uma coisa muito bem... Bem feita. Edifícios altos. Duas quadras da praia. E tudo bem bonito. E atrás disso aqui tá o canal. Eu vou ver se eu consigo, em alguma parte aqui, cruzar. E tentar mostrar o canal pra vocês. Olha, um condomínio aqui, galera, ó. Tem até piscininha e tudo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas é piscina pequena tudo, mas, ó. Você quer mais que isso? Show de bola, né? Já aqui, ó. Olha essa vista aqui. Você já começa a ver os edifícios lá que eu mostrei no começo, ó. Os edifícios grandes. Você sabe que lá do lado da praia. Eu agora tô na esquina... Eu tô andando na North Riverside Drive, que é essa aqui, ó. N Riverside Drive, com a... Deixa eu ver... Com a Sunset... Com a Sunset Drive. Com a Sunset Drive. Com as pequenininhas. Lugares pequenos. Existem tantas cidades boas de se morar aqui na Flórida. E que muitas vezes eu viajo Eu até gostaria também de morar Eu olho assim, tudo também, que nem vocês Mas é muito importante você saber Olha, lá no fundo dá pra ver o canal Os prédios aí, eles estão de frente pro canal Lá na frente eu vou conseguir entrar em alguma parte Eu não posso entrar aqui, é propriedade privada Eu não posso entrar nesse estacionamento aí Mas lá na frente eu vou conseguir entrar E aí eu vou mostrar pra vocês É bem difícil as pessoas Olha, tem mais Apartamentos aqui, antigos, edifícios antigos Tudo E mais Você vê que nota, dá pra notar Eu nem preciso falar Que os edifícios são antigos Mas ao mesmo tempo tudo tá bem cuidado Olha, esse terreno aqui Tá à venda Tem uma placa lá Todo esse terreno aqui tá à venda Pra construir um edifício Ou qualquer outra coisa Lá atrás Dá pra ver o canal Não sei se vocês olham Vou ver se eu levanto a câmera aqui pra mostrar pra vocês É uma propriedade privada Eu não posso entrar nesse terreno Mas seria até legal Porque daqui Talvez não dá pra ver na câmera Mas tá o canal aqui Paralelo com a praia Paralelo com a rua que eu tô andando Mas dá pra ver que tem outras ruas Como ruas de canais Assim que entram lá pra dentro Que vai longe da praia Que era o que eu tava falando no começo do vídeo As pessoas Elas moram longe da praia Elas tem barcos na casa delas E elas conseguem vir até a praia aqui Até o oceano com esses barcos Se vocês olharem no mapa aí de cima Vocês vão poder ter uma ideia melhor do que eu tô falando Olha, tem até alguns barcos passando Eu acho que eu tô meio longe Vamos ver se lá na frente eu mostro melhor pra vocês Olha, outro condomínio de luxo Vai vir aqui na frente agora E eu tô andando paralelo à praia Essa rua que eu tô agora Ela é paralela com a praia É como duas quadras mais ou menos Fora da praia Eu já não posso sair mais fora da praia Porque tem esse canal aí Não dá Eu tenho que ir lá na ponte Pra eu poder cruzar Olha aí, condomínios de luxo galera Casas de dois andares São pequenininhas Só essa frentezinha aqui Essas duas janelas e a porta É uma casa Praticamente são dois andares Em cima tem uma terraça ainda Mais luxuosos O espaço é pequeno Mas é tudo bem feitinho Tudo bem organizado Então Já com isso você tem a ideia de que Olha, os edifícios Olha o que eu falo Os edifícios são antigos Esse aqui ó Deve ter muitos anos construído Mas olha, tudo bem pintadinho Estacionamento bem pintado Tudo organizado Você não vê uma toalha Você não vê uma toalha Do Corinthians Você não vê nenhuma camisa Do Cruzeiro Você não vê nenhum adesivo Do Santos É tudo igual As regras aqui Eles não deixam você fazer nada diferente É tudo bem organizado Você não vê nenhum carro aqui do lado de fora Você não vai ver ninguém Nem com uma música alta Olha isso aqui Dá uma olhada Tamanho do prédio Olha quantos apartamentos Olha o tamanho do estacionamento Olha que grande galera Uma quadra da praia Estacionamento como louco Dá uma olhada Praticamente aqui Tudo na frente É estacionamento Vem o prédio Essa é a rua Essa seria a frente Que na verdade é as costas Porque o outro lado Dá uma olhada aqui Interessante Todos os apartamentos Que nem no Brasil Você anda No corredor E você dá de frente Para a rua Aqui Você anda Você Não é Tem edifícios Que os corredores É por dentro do edifício Nesse caso aqui Ele está para o lado de trás Aqui E você entra no apartamento E o seu apartamento Dá de frente para a praia Tu vê que tem edifícios Que são diferentes Tem edifícios que você entra Sobe no elevador E você não vê o lado de fora Você anda no meio E os apartamentos Estão dos dois lados Nesse caso aqui Está de um lado só Você sai Do lado você vê a rua No corredor E do outro Está o apartamento Que vai dar Todos os apartamentos Dão de frente para a praia Legal Essa Essa colocação Que nem aqui Essa torre aqui É o elevador O elevador E as escadas Então quando você sai Nos corredores Você anda E você vê a rua Aqui Você anda até a porta Do seu apartamento Mas quando você entra No seu apartamento Seu apartamento Dá de frente para a praia Nesse caso não Desculpa Nesse caso Dá de frente para o canal E esse igual também É até legal Porque Eu que trabalho Com pintura também Eu já trabalhei Em muitos edifícios Assim E é legal Que você entra Caminhando Para poder pintar Quase o edifício inteiro Diferente de outros Que você precisa usar Um andame Como é que eu podia falar Para vocês Um andame Para poder subir Descer Para fazer trabalho De pintura Edifícios como esse São muito bons Para pintar Por que? Porque você sobe No elevador Você desce No corredor E aí você pinta Praticamente o edifício inteiro Sem ter Que usar Nada Do lado De fora Só o outro lado O lado das costas Onde está os apartamentos Aí sim tem que usar As máquinas Para poder subir E descer Olha o tamanho Das crianças aqui Eu lembro Que eu mostrei Para vocês lá atrás Daquele Olha esse O tamanho Dessa criança Quantos apartamentos Cada portinha É um apartamento Olha os carros Estacionamentos E quando você fala Assim Pompano Você não Ah pô Eu nunca escutei falar Você pensa Que é pequeno E olha Que eu estou Na parte turística Essa parte aqui Você não cruzou O canal Para o lado De lá Isso aqui Tudo é turístico Isso aqui Não é A A parte Da cidade Onde mora A maioria dos brasileiros Aqui é a parte turística Quem mora aqui A maioria São pessoas Pessoas aposentadas Pessoas que vem Do Canadá Pessoas que vem Do norte Dos Estados Unidos De Nova York New Jersey Pessoas com dinheiro Que se aposentaram Eles vêm morar aqui Para levar uma vida Mais tranquila Para Olha aqui tem um parque Eu vou poder entrar agora Eu vou poder mostrar O canal para vocês Vamos entrar aqui E vamos chegar até lá Aqui já no começo As regras Tem que ser seguidas Não cachorros Não pode estacionar aqui Na entrada Não pode pescar Bem grande Em vermelho E lá na frente Outra plaga Para não pescar Uma pracinha aqui Para você vir Um espaço Que eles deixaram Aberto aqui Para você vir Caminhar Sentar nos banquinhos Aqui Eu não sei Se eu li bem Lá Se não pode Trazer cachorro Geralmente eles deixam Trazer cachorro aqui Mas tem que Tem que poder Tem que limpar Tem que fazer limpeza Caso o seu cachorro Faça coco aqui Vou tentar mostrar O que eu queria Falar para vocês Olha aí Manatí Manatí É um Eu não sei Como falar isso Eu não sei Como se chama Esse animal Em português Deve ser Manatí mesmo É Aqui você só pode Andar em 25 milhas Com seu barco Dá uma olhada Tá vendo esse barco aí Se você passar Dessa velocidade Você pode ter problema Aqui tem que preservar Esse animal Manatí E tá dizendo Bem claro Que é zona Se a polícia Te ver A polícia costeira Que te ver Você andando Muito rápido aqui Você recebe Uma multa bem cara Por estar violando As leis deles aqui Eu andei aqui Vocês viram Vários prédios Como eu vou mostrar Aqui agora Para vocês Que dão de frente Para esse canal Olha como é O outro lado Dos prédios Lembra que eu mostrei Para vocês agora Que eram corredores Eram Você via a porta Dos apartamentos Aqui Você já vê A janela Dos quartos Você vê Que tá a sala Aí tem uma área Que inclusive Tem uma malha Que cobre Para a entrada De mosquitos Que é um balcão Que a pessoa Sai E eles tem uma malha Para não entrar O mosquito Pode deixar As portas abertas Pode entrar Esse ar fresco Vale muito mais caro Você morar de frente Para uma Bahia Assim Entra esse ar puro Fresco Aqui Quem mora De frente Para o canal Paga mais caro A zona É mais valorizada Olha aqui Eu vou mostrar Agora para vocês Do outro lado Do canal Casas De muitos valores Casas que valem Um bom dinheiro E aí Não sei Eu acho que dá Para ver no vídeo Vocês ver que tem Umas entradas Essas entradas São como ruas Desse canal A pessoa vai longe Aqui E aí vai continuar Siga essa rua E depois tem outra rua Para a direita Outra rua para a esquerda E vai embora Chega até uma certa parte Dependendo da cidade Cidades como Do outro lado Lá da Flórida Como Cape Coral